O primeiro-ministro russo constitucionalista Pedro Bacelar contribui a opinião de ajuda de desenvolvimento e Timor-Leste. O primeiro-ministro Kerala Xanana Guzmão Terçanei rala o encontro ao constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos, onde discute assunto importante de balum em área judiciária, educação, no Estratégia e Desenvolvimento da Nação. Chefe de Governo convida o constitucionalista Ato Russo em opinião no conhecimento ou de ajuda a desenvolvimento e a Timor-Leste. O senhor primeiro-ministro manifestou as suas preocupações relativamente àquilo que são os compromissos que o seu governo manifestou junto dos eleitores, que constam do seu programa eleitoral, enunciou aquilo que são as preocupações mais prementes para o cumprimento das expectativas criadas para este ano, e, simultaneamente, aquilo que, por ser mais complexo e demorado, em termos de qualificação do sistema de ensino, de reforço do sistema da justiça, projetada no médio e longo prazo, prosseguir com a ação do governo e continuar a gozar da cooperação que, sobretudo nestas áreas, na área do ensino e educação, na área da justiça, tem existido desde há muito com o meu país, com as universidades portuguesas, com as várias instituições que estão empenhadas em projetos de cooperação internacional. Pedro Bacelar, Núdar Cidadão Português, Nébe Saibelundiaco Povo Timor-Leste, Nébe Contribui, Nófajenia Maténico Eoiuén, e o processo Hári Dame, Nóharia Estado, Tui Regra Democrático. Santina de Jesus, Agustín Dula Costa, Xemén.